Música 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 E aí E aí E aí E aí Mas eu subi lá no arco da terra Mas eu subi lá no alto da ferra Lá canta a lume, canta a mulher Lá canta a lume, canta a lume Lá canta a lume, canta a lume Lá canta a lume, canta a lume Eu subi lá no alto da ferra Lá canta a lume, canta a lume Lá canta a lume, canta a lume E a serê é cantar no mar, vai cantar o nome para a mulher, e a serê é cantar no mar. E a serê é cantar no mar, vai cantar o nome para a mulher, e a serê é cantar no mar. E a serê é cantar no mar, vai cantar no mar. E a serê é cantar no mar, vai cantar no mar. E a serê é 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 cantar no mar. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL